Bem, eu vou tentar gravar aqui, essa via Rio, começa aqui na estrada do Rio Grande, eu acho que ela vai até Salvador Allende, diz que vai ter a Barra. Eu não sei se vão deixar eu passar nela, eu vou tentar, se o cara não deixar eu volto. Eu vou começar a entrar aqui pela estrada do Rio Grande, aqui na entrada. Vamos lá, vamos tentar. Aí ela começa aqui, ó, BRT, vamos ver se o cara consegue deixar eu entrar pra filmar, entendeu? Se eu conseguir, entendeu? Ó, BRT, aqui parece que vai ser o setor de pedágio, entendeu? Bacana, né? Ó, tô filmando aqui a via, é uma via nova, ficando sem ela durar aqui. Então vamos sair daqui da Colônia, pra ficar claro. Vamos lá, vamos lá. Não sei se vai ter como eu passar aqui, ó. Ó, tô vendo tudo bem aqui, ó. Ó, tô vendo tudo bem aqui, ó. Ó, tô vendo tudo bem aqui, ó. Tá vendo? Tchau, tchau. 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 Tchau.